Ultimamente os arquitetos têm inovado muito na hora de fazer seus projetos de residências. Cada pessoa que sonha em comprar sua casa tem um tipo de arquitetura que gosta mais. Algumas pessoas preferem casas construídas com estilo mais antigo, outras preferem uma casa moderna e há quem goste até de casas minúsculas, fazendo de tudo para que o pequeno espaço seja aconchegante. Apesar de todas essas variações da arquitetura, há construções que fogem do normal e são realmente diferentes. É o caso das 10 casas que iremos te mostrar hoje. São super estranhas, mas muito legais ao mesmo tempo. E certamente você nunca viu igual por aí. Já deixa seu like antes de começar o vídeo. Vamos começar! Casa Transparente Japão Essa casa foi construída em 2012 para uma família que certamente não queria ter privacidade. Em uma área residencial de Tóquio, o escritório de arquitetura japonês Sou Fujimoto foi o responsável por esse projeto tão peculiar. E os materiais utilizados para a construção dessa residência foram vidro e metal. A vantagem dela é oferecer luz natural. Mas será que não é incômodo o fato de todos poderem ver o que acontece lá dentro? O banheiro se encontra no último andar. Por causa da altura, quem está na rua não consegue ver. Mas é possível proteger a casa inteira com cortinas naqueles dias em que os donos querem mais privacidade. Viver em uma casa dessas só em países como o Japão, onde os assaltos são raros, as pessoas discretas e os vizinhos não costumam ser muito xeretas. Skateboard House, Estados Unidos Essa é a primeira casa do mundo projetada para ser totalmente utilizada para andar de skate. O projeto da residência construída em Malibu é do arquiteto François Perrin da empresa Air Arquitetura e Le Bon Gilles de La Pointe. A casa possui três ambientes, sendo um deles apenas para andar de skate. E foi feita para Pierre André Sennisergues, skatista profissional. Casa mais estreita do mundo, Polônia Construída em um espaço entre dois prédios altos, essa casa tem apenas 91 centímetros de largura no seu ponto mais estreito e 1,22m na sua parte mais ampla. A casa só é grande o suficiente para que uma pessoa se mova lá dentro. Ela foi feita com o objetivo de testar os limites humanos em um ambiente extremamente estreito. O espaço entre os dois edifícios foi descoberto há quase seis anos. O arquiteto percebeu que havia espaço suficiente para caber uma casa, então decidiu ir em frente e construir uma. Apresentar um projeto para o pequeno espaço disponível foi difícil. Mas os verdadeiros desafios estavam nas questões de propriedade, regulamentos de construção e financiamento. Felizmente, ele conseguiu levantar 70 mil euros, um equivalente a 256 mil reais na cotação atual para o projeto. E iniciou a construção em colaboração com a Fundação de Arte Polonesa. Antiga torre de água transformada em casa, Bélgica. O arquiteto Mauro Brigham transformou uma antiga torre de água, construída entre 1938 e 1941, em uma casa confortavelmente para uma família belga. A residência tem garagem para dois carros, dois quartos, um banheiro, sala e cozinha. Além de tudo isso, a família ainda conta com uma vista panorâmica de toda a cidade, do alto da torre. Menor casa do mundo de apenas um metro, Alemanha. O arquiteto Van Boe Lementzel criou essa casa realmente minúscula para pessoas de até 1,75m. De preferência que não sofram de claustrofobia. E ela pode ser alugada por turistas que vão para a Alemanha e não querem gastar muito dinheiro. Além disso, ela tem rodinhas e o hóspede pode escolher em que parte de Berlim ele irá dormir. É ou não é bizarro? Casa inspirada nos Flintstones, Estados Unidos. Um casal americano fã dos Flintstones decidiu construir uma casa bem diferente em Malibu. Com todos os móveis feitos de pedra e uma decoração baseada no programa, a construção da casa custou cerca de 3 milhões e meio de dólares, tendo sido vendida posteriormente ao apresentador de TV, Dick Clark. Casa de Pedra Portugal Construída no ano de 1973 entre pedras gigantes, essa casa é um dos grandes atrativos de turistas em Portugal que ficam curiosos para conhecer essa residência tão peculiar. Devido ao grande fluxo de visitantes, atualmente ninguém está morando nela. Igreja transformada em uma casa moderna. Holanda Construída em 1928, a igreja em Ingello, na Holanda, foi comprada pelo casal Ronald Odolf e Sophie Swicker em 2011. A casa foi totalmente adaptada aos novos donos. O antigo altar da igreja, por exemplo, foi transformado no escritório do casal. A reforma custou cerca de 700 mil reais e demorou um ano para ficar pronta. Casa pendurada em um penhasco, Austrália. Com ou sem emoção? Esta não costuma ser uma pergunta quando alguém vai construir a sua casa. Mas no caso deste projeto da construtora Modscape, no sudeste da Austrália, sim. É que a empresa projetou uma casa modular de cinco andares que fica pendurada numa encosta. O design surgiu a partir do pedido de um casal que queria aproveitar ao máximo a vista e que visual do mar ao redor. A entrada da casa é feita pela garagem, que tem espaço para dois carros e onde há um elevador que conecta os demais andares. A cozinha e a sala de jantar ficam no segundo andar. No terceiro, há um dormitório duplo. E no quarto andar, uma suíte, a decoração é toda minimalista. Afinal, a paisagem faz parte da decoração da casa pendurada. No último andar está uma jacuzzi e área para churrasco. Casa no Rio Drina, Sérvia. Alguma vez você já sonhou em ter uma casa no meio do nada para escapar do alvoroço do dia a dia de vez em quando, esta casa construída bem no meio do Rio Drina, na Sérvia, se encaixa perfeitamente nesta fantasia onírica de ir morar sozinho. Está suspensa há 45 anos no Rio Drina. É quase meio século resistindo a ventos fortes, mudanças climáticas, enchentes e tempestades. E isso além de outras condições adversas, chamando a atenção de visitantes que passam por este rio que fica perto da cidade de Pagina Basta. Tudo isso começou quando um grupo de nadadores decidiu criar um lugar mais confortável que a pedra para que pudessem descansar. E isso em 1968. No começo foram apenas tábuas, mas com a necessidade de sombra e conforto, uma ideia começou a ser desenvolvida. Um dos nadadores decidiu implementar a ideia e fazer uma casinha de um quarto só. Com isso, os elementos maiores eram colocados na parte superior do rio e desciam a corrente seguindo seu curso naturalmente, sendo resgatados quando próximos aos locais da construção. Já os suprimentos e materiais eram transportados por barcos. Como você pode ver, a ideia durou em mais que o imaginado e tomou uma proporção bem maior que o esperado. E aí, gostaram das casas? Comente aí embaixo o que você achou e qual você desejaria conhecer um dia. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para receber nossos próximos vídeos. Até a próxima! E aí